Um passo em frente para o alívio das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, os dois países chegaram a acordo para uma troca de prisioneiros, depois de aproximadamente 6 mil milhões de dólares em fundos iranianos que estavam congelados na Coreia do Sul terem sido desbloqueados nesta segunda-feira. Esta libertação de fundos leva à libertação de cinco cidadãos norte-americanos em troca de cinco iranianos detidos nos Estados Unidos. Entre os cidadãos libertados por Teherão está a morar de Tabaz, um ativista britânico-americano de ascendência iraniana que foi detido em 2018. Este acordo de troca de prisioneiros alivia algumas tensões, mas não se traduz necessariamente num possível acordo sobre a questão nuclear iraniana. O acordo nuclear está comprometido desde 2018, à altura da retirada unilateral dos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump.